É difícil encontrar alguém que foi mais anti-Lula do que eu. Porque é só levantar vídeos do passado, onde eu tô xingando o Lula e a Dilma de tudo que se pode imaginar nessa terra. Eu fui criado dentro de uma família onde o antipetismo, ele nasceu antes do antipetismo. Nem existia antipetismo, minha família já odiava o PT. Eu não sei exatamente porquê, não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa muito que veio de berço pra mim. E eu cresci com aquela raiva entranhada dentro de mim. O Lula é a personificação do satanás, sabe? Era uma coisa muito violenta dentro de mim. E era uma certeza, uma convicção plena de que o Lula e a Dilma eram verdadeiros conspiradores do mal. E, como toda convicção não embasada, a gente leva muito tempo pra conseguir destruir isso dentro da gente. Porque é a base do que significa o preconceito. E a gente destruir preconceitos dentro da gente é muito difícil. Por sorte, ou por acaso, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. E eu decidi me interar sobre esse que eu considerava bandido do Lula. Vou ver o que é essa palhaçada, então. Só que isso foi muito recentemente. Tem vídeo meu xingando. Em 2016, durante o golpe, tem vídeo meu pró-golpe. Sabe? Comemorando o golpe e tudo mais, por conta do antipetismo. Eu comprei o discurso todo. Por quê? Porque era fácil comprar. Olha como é que era fácil. Como é que era simples a gente encontrar o culpado pra situação estar uma bosta. Como estava, e é inegável dizer, estava de fato naquele período. A situação econômica, várias situações do Brasil estavam muito complicadas pra todo mundo. Então, foi fácil pra gente encontrar um bode expiatório. E a gente comprou o discurso do antipetismo muito rapidamente. Qual é o grande problema dessas questões? É porque, embora a gente lute o tempo inteiro contra teorias da conspiração, e a gente tem que continuar lutando contra teorias da conspiração, existem conspirações. Esse é o problema, né? Porque a teoria da conspiração é a utilização dos fantasmas conspiratórios pra criação de medos ilusórios e carregar as massas em determinadas narrativas. Então, cria-se o pânico do comunismo, o globalismo, o Jorge Soros, que está querendo controlar o planeta, essa coisa lunática, ou lavista de achar que tudo que não é extrema-direita doentia é comunismo. Mas existem conspirações. E a gente viu isso muito claramente acontecendo no Brasil. As conspirações que envolveram os candidatos que foram derrotados em 2014, junto com juristas, junto com grande imprensa, junto com empresários. A gente viu isso acontecer bem diante dos nossos olhos. E eu comprei o discurso. E fui junto. Até a gente, de fato, repensar. E aí, quando a gente repensa, bate uma bad. Sabe quando você percebe assim, cara, estava totalmente errado desde o início. A bad que bate. E aí, você não pode ter o orgulho de querer se manter a todo custo contra aquela pessoa que você já viu que não é bem assim. E aí, vai um exercício de humildade. Você chegar e falar, eu errei. Eu errei. Eu estava errado. Eu vou apagar tudo. E eu vou reconstruir a minha história em relação a esse assunto. Gente, isso é um... É dói. Mas dói... Dói no ego. Dói na vaidade. Dói na nossa inteligência. Dói na concepção que a gente tem de sabedoria que a gente achava que tinha. Dói da gente ter que dizer, eu fui burro. Eu sou capaz de ser burro. Eu sou capaz de ser uma topeira. Dói. Mas tem que doer, irmão. Porque você causou mais dor ainda. Então... Olha, incrível, né, Conde? É que nem Pilates, né, Felipe? Se não doer, não está certo, né? Olha, parabéns, querido Felipe. Esse grupo denunciou, desde o começo, os abusos cometidos pela Força Tarefa, que tinha muita credibilidade, porque usou parte da imprensa, inclusive, para se acreditar, o Augusto, desde sempre, Dora, o próprio Conde, Fabiano, Gabriela, Leme Streck, Juarez, Cacai, Mauro Menezes, enfim, uma família enorme de juristas denunciou, desde o início, os excessos da Força Tarefa, e nós sempre denunciamos que o objetivo era político e notadamente eleitoral. Esse processo começou pelo fim, o objetivo era tirar das últimas eleições presidenciais aquele que era franco favorito para vencê-las. E o ex-presidente Lula, a quem, na verdade, eu dou um abraço carinhoso, tenho a esperança de que ele esteja nos acompanhando aqui nas redes, saiu, enfim, da prisão, não dialogou com a dor de alguém que ficou 580 dias preso, injusta e criminosamente, e falou para o povo, deixando um rastro luminoso de esperança. Isso não é pouca coisa. Eu vi o que você está falando, é um privilégio enorme, onde as redes todas estão reagindo muito. Obrigado e parabéns, e parabéns, porque isso é característica de um grande ser humano, tem que ter desprendimento e tem que ser grande para fazer essa autocrítica. Parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho